Steven, porque você a vê no máximo, talvez até se achando pior, saiba que um poder tão grande assim, cobre um preço ainda maior, não vê que ela está fora de controle barulhenta, eu falo pro seu próprio bem e não porque eu sou, Posso te mostrar como ser forte, de verdade, e eu sei que podemos ser fortes, de verdade, eu quero inspirar você, sua rocha quero ser e acender uma chama em você. Quem quer ficar, saradão? Eu não quero ver desânimo, eu quero ver suor! Posso te mostrar como ser forte, de verdade, e eu sei que podemos ser fortes, de verdade, e eu quero inspirar vocês, sua rocha quero ser e acender uma chama em vocês. Eu quero inspirar vocês, sua rocha quero ser e acender uma chama em vocês. Steven, porque você a vê no máximo, talvez até se achando pior, saiba que um poder tão grande assim, cobre um preço ainda maior, não vê que ela está fora de controle barulhenta, Eu falo pro seu próprio bem e não porque eu sou, posso te mostrar como ser forte, de verdade, e eu sei que podemos ser fortes, de verdade. Eu quero inspirar você, sua rocha quero ser e acender uma chama em vocês. Quem quer ficar, saradão? Eu não quero ver desânimo, eu quero ver suor! Posso lhes mostrar como ser forte, de verdade, e eu sei que podemos ser fortes, de verdade, E eu quero inspirar vocês, sua rocha quero ser e acender uma chama em vocês. Eu quero inspirar vocês, sua rocha quero ser e acender uma chama em vocês.